Agora eu quero chamar a atenção de você para uma história. Eu fui lá e conheci esse senhor aí, ó. Tribuna Solidária está no ar e eu conto com você. Presta atenção na história do seu Renato. O seu Renato, ele adora fazer um churrasquinho em família, só que agora ele não consegue mais, não está mais enxergando. Ele tem uma doença congênita, ele está pedindo ajuda, porque existe uma solução. Não sei se dá para chamar de cura, mas a visão dele pode parcialmente retornar, o que já seria espetacular, só que o valor, quase 20 mil reais. Ele é aposentado, recebe um salário de aposentado, a esposa aposentada recebe um salário também como aposentado. Então ele está pedindo ajuda da população do norte do Estado. Se cada um, só um pouquinho, pode fazer a diferença na vida dele, fazer esse homem voltar a enxergar, aí o retorno na casa dele para a gente fazer um tribuna na sua casa, tomando um café junto, fazendo uma carninha junto por lá. Esse é o meu pedido para você. Então vamos acompanhar na matéria o pedido do Sr. Renato, que é voltar a enxergar tribuna solidária no ar. Presta atenção. Estamos no bairro Paranaguá Mirim, município de Joinville, onde hoje você vai conhecer a história da vida do Renato. Vamos já conversar com ele? A gente fecha aqui o portão da casa do Renato, porque ele tem os animais de estimação aqui para não fugir. O Renato está precisando de ajuda. O Renato, ele tem a síndrome de Marfan. Você já ouviu falar a respeito dessa história? Já ouviu falar a respeito dessa doença? Nós vamos ouvir mais, conversar com o Renato, como é que ele ficou sabendo desse diagnóstico? E também agora sobre o que ele pode fazer, porque o Renato está perdendo a visão. Está enxergando muito pouco. Só que você pode fazer parte dessa história e ajudar o Renato, quem sabe, a voltar a enxergar um pouco melhor. Vamos entrar na casa dele por aqui. O Renato, o Sr. Renato, ele já tem a família pronta, né? A família dele, os filhos, todos já casados. Cada um já está aí para o seu lado. E o Renato ainda vive nessa casa, claro, com a sua companheira. Renato, primeiro eu vou te perguntar, como é que foi o diagnóstico? Como é que ficou sabendo a respeito disso? Síndrome de Marfan. Foi em, acho que em 88, que fui fazer uma consulta com o Dr. Lemir. Aí ele foi que diagnosticou a gente com essa... com essa... Primeiro foi a minha irmã, né? Daí ela diagnosticou a minha irmã com essa doença. Aí ela falou que tinha mais um irmão que tinha o mesmo problema. Daí eu fui lá e ele confirmou também que era o mesmo problema da síndrome de Marfan. Aí tive um acidente em 98, que eu trabalhava em construção, né? Eu caí de uma escada e bati a cabeça e descolou a retina desse olho aqui, né? Do olho direito. E aí fiquei só com o olho esquerdo, né? E é o esquerdo agora que está acabando. O olho direito aqui não tem mais nada, não tem claridade nenhuma. É zero, escuridão total. E o esquerdo, como é que você hoje... Eu percebi que você caminhando pela casa, você vai apalpando, né? As paredes, tudo para entender. É, porque eu não tenho percepção, né? Eu não vejo o chão, eu não vejo onde eu estou pisando, né? Então tem que ter uma base para mim poder caminhar, né? Essa doença, ela... Eu acabei pesquisando e vendo que ela não tem uma cura. Mas tem algo que pode ser feito pelo senhor para amenizar essa situação, né, senhor Renato? É, até anos atrás, os médicos diziam que não tinha solução, que não tinha cirurgia. Mas agora já tem solução, que já tem solução, né? Uma nova tecnologia lá que dá para fazer uma cirurgia. Certo. Aí a minha irmã fez, o ano passado, em agosto, e ela está enxergando maravilhosamente bem. Aí eu fui lá também, um mês atrás, e ele falou que dá para fazer a minha cirurgia, que eu vou melhorar de 30% a 80% a minha visão, né? Eu não tenho nada mesmo, né? Só claridade, só brancão. Então, se eu melhorar 30% já está ótimo, né? Só que essa cirurgia, ela tem um custo, né? Essa tecnologia, ela tem um valor. E aí hoje vocês são aposentados. A gente sabe como é que é difícil. Sim, é. Eu ganho salário, ela também, né? Salário mínimo. Compramos um monte de remédio, sabe como é que é velho, né? Tem que comprar um monte de remédio. E eu sou diabético, ela também. E aí não tem como sobrar esse valor, né? 20 mil para fazer essa cirurgia, né? Ele custa praticamente 20 mil, 19 mil e pouco, né? Então, quase 20 mil. Então, vamos conversar com a companheira dele. Ela tem na mão aqui, inclusive. Está tudo certinho aqui os registros, né? Está tudo certinho aqui. Até aqui ele tem o quanto que vai sair a cirurgia. Aqui está o orçamento da cirurgia. 18 mil, 125. É, 18 mil, 125, mais 900 reais que tem que ser pago antes. E 310 para anestesista. Quase 20 mil reais. Quase 20 mil reais. Foi onde a ideia da família foi fazer uma vaquinha no Pix. Pediu apoio. Pedimos apoio para ver se ele consegue, né? Porque lá no dia que ele fez a cirurgia, o médico pingou aquele colírio para dilatar a pupila, né? E aí ele já conseguiu ver a mão. E aí ele ficou muito feliz lá naquela hora. Então, agora a gente está resolvendo fazer. E o quanto que a gente conseguir arrecadar, melhor. Vamos fazer um apelo para você que está aí na sua casa. Nós temos já o Pix aqui anotado, inclusive, do Sr. Renato. Porque é o seguinte, com o remédio ele consegue tratar a diabetes no dia a dia. Com o salário mínimo que eles recebem, né? Por serem aposentados, eles conseguem pelo menos se alimentar, seguir a vida deles. Só que sem enxergar não dá. Você imagina só sem enxergar. Então tem essa possibilidade de voltar a enxergar pelo menos um pouco. Para continuar com uma vida normal. O Pix, ele é o seguinte, 47, código daqui da região, 988288631. O Pix é 47, na tela para você, 988288631. Qualquer ajuda que vier será muito bem-vinda. E agradeço a todos que puderem me ajudar, né? Para ver se eu consigo fazer essa operação. Para poder enxergar pelo menos um pouco melhor, né? Enxergar um pouco da vida, né? Tem neto? Tem, temos 13 netos. 13 netos? 13 netos. Enxergar ou brincar com os netos, né? É. Os mais velhos eu lembro, assim, né? Porque eu fui perdendo aos poucos, né? De 2010 para cá foi o que eu perdi de vez. Daí não deu para ver mais nada. Os mais novos, então, você na verdade não tem nem a imagem deles na cabeça, né? Não, não, não. Os mais novos, não. Então, ajude aqui o senhor Renato a ter essa imagem, a ver essa imagem dos netos dele. Um pouquinho que você ajudar já vai fazer a diferença, tenho certeza disso. É, deixa o pix aí na tela, porque é o seguinte, né? Primeiro, que a nossa produção estuda bem os casos da Tribuna Solidária. Então, você pode ter certeza que esse senhor realmente está precisando. Segundo, eu visitei, eu mesmo que fui lá ao lado, do nosso cinegrafista Marcelo. Estivemos juntos, acompanhamos a realidade dessa família. Uma das maiores dores desse senhor é que ele não conhece alguns dos netos. Imagina só. Ele conhece poucos dos netos, porque depois ele foi perdendo a visão, hoje ele não tem imagem do neto. Ele brinca com o neto, mas não tem imagem do neto. Outra dor desse homem é que ele adora assar uma carne e ele não consegue mais. A churrasqueira está lá acumulando coisas, porque não tem como ele receber ninguém na casa dele, familiares para assar uma carne, como ele adora fazer, ou sempre gostou de fazer a vida inteira, porque ele não enxerga mais. Então, se temos a oportunidade de devolver uma vida normal para esse homem, nós temos que fazer isso. Faça um pouco só. A gente sabe que a situação é difícil para todo brasileiro hoje em dia. Mas faça, abençoe alguém. Tenha certeza que você vai mudar a vida de um homem. O PIX está aí, 479-8828-8631. A gente vai continuar acompanhando de perto, eu mesmo vou conversar com o seu Renato. E eu quero em breve voltar na casa dele para dizer que deu certo a nossa tribuna solidária. Tá certo? Então vamos juntos nessa. Convoco você. Vamos juntos nessa aí. Vamos ajudar o seu Renato.